Mas tem uma pergunta, pós-Covid, você acha que afetou também as pessoas na parte psicológica, que o cara, não só que a gente tava falando do ficar em casa, teve muita gente que como sequela, teve depressão, e você acha que isso afetou também pela Covid? Interrogação. Sem dúvida, lembra que a gente falava lá atrás do Grand Study, o maior estudo sobre felicidade já feito. O maior fator de impacto na felicidade, qualidade das relações humanas. Isso não é ter um monte de amigo, é ter pelo menos um que você pode ligar e falar, puta, mano, deu ruim, tô chateado, tô bravo, tô... Pelo menos uma pessoa, pra quem você possa ligar numa situação difícil, ou que ela conta com você. Sentir conectado, confiança, né? Tem um fio que me conecta. Importância, eu me importo, eu ponho dentro, ó, você existe dentro de mim. Tanto que a gente fala, ó, você tá aqui, ó. Então, de novo, não é a pandemia, é como eu lidei com ela. Teve gente que durante a pandemia passou a se ligar e a conversar com pessoas. Teve gente que passou a rever as tarefas da casa e distribuir e falar, cara, eu não vou ser a mãe perfeita, não, não vai ter comidinha pra um, pra outro, vamos fazer, você pica, você lava e você arruma. Então, tiveram famílias casais que conseguiram melhorar as suas conexões. Algum preço, todo mundo tá pagando. Não tem como a gente falar, ah, saí da pandemia, tô fofo, tô, tô... Não, todo mundo tá pagando, eu tô pagando, você tá, o meu analista tá, o Buda tá pagando. Né? Não tem. O Buda chora. Mano, você pegar aqui, Moisés estaria agora, mano, e agora... Sem cajado. Faltou a décima primeira lei lá. Tá exagerando. Moisés não. Moisés não comenta. Moisés faz assim, acaba o rima, acaba o rima. Sabe o que eu queria que o Moisés colocaria como o décimo primeiro mandamento? Qual seria? Permitirás-te estar mal. Aceitar. Porque assim, cara... Aceitar o... Aceitar que a gente tem dias, fases, momentos, que cara, a gente tá mal. Fazer as pazes com a vulnerabilidade. Eu acho que é uma das coisas mais libertárias. Eu adoro quando eu ligo, Paulo. Eu tenho uns poucos amigos, amigas. Cara, eu adoro. Outro dia eu briguei com uma amiga minha que eu liguei, eu tava super chateado com uma questão lá. Eu liguei e a pessoa... Não, mas você podia entender. Falei, cara, eu tô precisando falar. Não, mas você tem que ter... Só desabafar. Cara, me escuta. Porque é uma necessidade humana a gente poder estar mal. A gente poder estar fragilizado, machucado. Estamos todos. Por isso que a gente tem hoje, eu diria, não uma opção, mas uma necessidade. A gente leva o carro uma vez por ano fazer a revisão. Então, cara, se você não se levar algum dia, ou num psicólogo, um rabino, algum líder, alguém, cara, pra cuidar do telhado, meu amigo, tem um risco real. Dizia que há 5, 10 anos, do nada, você vai ter um AVC. Não vem com... Não, mas não é. Você é muito legal. Ele tá te avisando. Você é muito legal. Gente boa. Eu te amo como amor, Emilio. Você não tá falando com o coração. É, eu sei. Eu falo porque, pô, eu gosto de você. Eu também gosto de você. Então, eu vou ligar pra você. Então, pode te ligar. Até a bike a gente leva arrumar, mano. Não pode ser que a gente goste mais da bike do que da bagulha. Precisa fazer a manutenção. É, a manutenção.